Mãe, você viu o pipiu? Ele voou? Tira o dedo do nariz, menina! Tira esse dedo do nariz! Tira esse dedo do nariz! Ainda foi na boca, sua porquinha! Vem aqui que eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, sua gordinha! Vem pra cá, água! 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 Tira o dedo do nariz! Tira o dedo do nariz! Sua porquinha! Tira o dedo! Dá a mão, papai! Vamos lá nas pedras! Tira a mão da boca, sua porquinha! Para de comer ranho! Eca! Sua comi ranho! Olha aqui sua cara pra você se ver no futuro! Vem pra cá! Tira o dedo do nariz! Tira a mão da boca, sua porquinha! Tira a mão da boca! Tira a mão da boca, sua porquinha!